Eu os poços, eu já não faço. Dá a ver se é isso. Assim nesta posição já se vê. Definitivamente rápido. Pronto. Ok. Agora, o que é que vocês têm que fazer? Eu costumo fazer sempre o primeiro, pode ser o primeiro ou o último, mas eu gosto que faço o primeiro, é o ladra. Então, vamos pôr a mesma quantidade que usemos, que foi 3 mais 2, 5, vamos pôr 5 microlitros de ladra no primeiro poço. Querem que eu faça o primeiro? Querem que eu faça o primeiro? Querem que eu faça o primeiro? Querem que eu faça o primeiro?